Olá família, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar algumas dicas simples, mas muito importantes de como analisar melhor quem diz ser de Deus, alguém que se coloque com autoridade e empregar a palavra. Esperamos que você curta, deixe um comentário que é muito importante para nós e se inscreva para não perder as próximas dicas e compartilhar com quem precise saber algo sobre o comportamento de um. Pregador da palavra, bom família, a Bíblia enfatiza a importância da humildade e do amor ao próximo. Um pregador da palavra deve se dedicar a servir a Deus, ensinando a verdade e obedecendo nos desmandamentos com obras reais de cuidados com sua comunidade e com todos que precisam de socorro. Imediato deve ser humilde, tendo compaixão de quem quer que venha da sua procura, isso e muito mais sem jamais buscar o reconhecimento ou a glória pessoal em momento algum. Ele deve seguir o exemplo de Jesus que se fez servo de todos e lavou os pés de seus discípulos como um ato de humildade e amor. Além disso, um pregador da palavra deve servir de exemplo, mostrando abertamente a sua boa conduta moral, sempre seguindo a palavra de Deus, sendo fiel aos seus ensinamentos. Assim deve ser um pregador da palavra que saiba separar muito bem uma coisa da outra, de mente obediente às boas maneiras e aos bons costumes bíblicos que Jesus Cristo nos ensina todos os dias. Como as pessoas enxergam os pregadores da palavra, em 2023, isso se baseando na Bíblia, as pessoas enxergam grande parte dos pregadores da palavra, sim, falsos profetas. De acordo com a Bíblia, um falso profeta é alguém que afirma falar em nome de Deus, mas suas palavras e ações são contrárias à vontade de Deus. Eles podem enganar as pessoas com sinais e maravilhas para atrair seguidores e se promover a si mesmos em vez de Deus. A Bíblia os adverte como esses tais são perigosos, pois podem levar muita gente inocente ao erro. Mateus capítulo 24, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Segundo a Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Dois e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Terece, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença. A orientação cristã é testar esses profetas e avaliar seus frutos, sejam eles de Deus ou de seu próprio ego, ou seja, aqueles que se promovem utilizando o nome de Deus e de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículos do 15 ao 20, 15, cuidado com os falsos profetas. Eles veem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Dezesseis, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de arvas daninhas? Dezessete, semelhantemente toda a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Dezoito, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Dezenove, toda árvore que não produz bons frutos ser cortada e lançada ao fogo. Vinte assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Essa passagem bíblica aparece no trecho conhecido como o Sermão da Montanha, onde Jesus alerta seus seguidores para a presença de falsos líderes religiosos que se vestem como ovelhas, mas que na realidade são lobos cruéis e perigosos. Jesus Cristo aconselha seus discípulos a não se deixarem enganar pelas aparências, mas sim pelas obras, ou seja, pelos frutos que eles produzem em suas vidas. Aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo são comparados a árvores boas que dão frutos bons e, por isso, devem ser valorizados e cultivados. Já aqueles que são falsos mestres são comparados a árvores ruins, que devem ser esquecidos e bloqueados, para que o mal que eles causam não se espalhe. A mensagem fundamental dessa passagem é que as pessoas devem analisar as ações de todo mortal, não importando quem seja, e não apoiar ou bajular segundo as aparências externas e condições. Financeiras Lembre-se, um bom pastor na Bíblia é alguém que é responsável por liderar, cuidar e guiar as pessoas que estão sob seus cuidados. Ele é alguém que coloca o interesse das ovelhas em primeiro lugar, mostrando amor e compaixão por elas. Um bom pastor é aquele que conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Ele é capaz de ouvi-las e entender suas necessidades e preocupações se agirem em seu favor. Um bom pastor é também um modelo de comportamento ético e moral, ensinando a seus seguidores a viverem de maneira justa e reta. Jesus é considerado o modelo perfeito de bom pastor na Bíblia, sendo descrito como aquele que dá a vida por suas ovelhas, que conhece cada uma delas pelo nome. Portanto, um bom pastor deve seguir o exemplo de Jesus, cultivando a humildade, a bondade e a paciência, estando sempre pronto a ajudar aqueles que precisam de sua orientação e suporte e observe. Se na sua congregação existem uso de costumes que não constam na Bíblia, cuidado! Você pode estar sendo levado para distante de tudo que Jesus Cristo ensina e estar desobedecendo não um, nem dois, mas os dez mandamentos de Deus. Se você perceber que seu líder espiritual está mais preocupado em defender a si mesmo, muito mais do que defende o Evangelho, perceba que tem alguma coisa de errado. Não importa se seu pastor é desconhecido ou famoso, não importa se homem ou mulher se dar mau exemplo, tipo, sim, se for destemperado, exigir demais, só falar em dízimo não ajuda ninguém, não. Sabe o nome dos membros, se for soberbo, avarento, prepotente, se só a palavra dele tem valor, se ele vem disso ou aquilo, em nome de Deus e de Jesus Cristo dentro da igreja e outras coisas mais. Que não estão na Bíblia, pense muito bem. Antes de defender esse tipo de pastor, você pode estar mantendo solto a besta-fera e ajudando esse falso profeta é se ser materialista, servo de tudo que é. Ruim dá ficar ainda mais conhecido e poderoso e pode estar dando a ele espaço e autoridade para enganar uma ou mais pessoas. Inocentes que não conhecem as boas novas, a serem conduzidas pelo engano a não conquistarem a salvação, você responderá por isso no grande dia, por ser cúmplice, por confiar no homem e não em Deus. Em tudo que Jesus Cristo tem ensinado através dos tempos a cada um de nós. Amém? Fica a dica.